Você pode estar me ajudando usando o meu StarCode e é bem fácil você não pagar nada mais por isso. Quando você for comprar qualquer tipo de valor de Robux no Roblox, não se esquece de usar o StarCode João. Pra confirmar é bem simples, é só você digitar o meu código igual tá aparecendo aí na tela, João, tudo minúsculo. Quando aparecer a minha fotinha escrito João Zones, você vai estar me ajudando. Ah, e tira aquela foto e me manda lá no Instagram pra eu te mandar aquele salve bolado. Olá, você aí que como eu, sonhos se tornaram rei dos piratas. Já deixa aquele like, se inscreve e compartilha esse vídeo com um amigo porque hoje estamos iniciando mais um episódio da nossa série Rei dos Piratas, onde eu e Nicolas temos o objetivo de ver quem se tornará o rei dos piratas. Eu já manjo um pouco aí, né, de Bloxfruit, o Nicolas é totalmente iniciante, então eu estou meio que ensinando ele e no final nós iremos travar uma verdadeira batalha e verá quem levará o título de rei dos piratas pra casa. E Nicolas! Oi? Juntaste teu dinheirinho? Ah, um bocadinho. Agora que estás rico, compra teu barco. A pessoa tem que comprar toda vez, né? Tem, toda vez tem que comprar. Bom, mas gente, juntei 40 mil aqui, eu não sei quanto é que o Nicolas tem, mas o que a gente vai fazer, cara? Eu já estou angustiado, nossa, ele comprou um outro ali, mas eu já estou angustiado já com a minha fruta, mano. Tipo assim, o Nicolas não está feliz com a fruta dele, eu não estou feliz com a minha fruta, então ambos estamos tristes com a fruta que temos. Então eu cheguei e falei, Nicolas, vamos juntar dinheiro e vamos girar, cara. Vamos ver se a gente tem sorte de pegar uma logia ou pegar alguma coisa que seja melhor, porque essa vida não está fácil, mano. E olha, eu quero, tipo, sem enrolação, sem nada, já ir lá e tentar pegar a fruta, mano. Porque, tipo assim, eu estou levo a 44, que leva que você está, Nicolas? Estou a 45. 45, é. A gente está basicamente no mesmo level aí, daqui a pouco a gente tem que mudar, mas, cara, a gente precisa de uma logia, senão não vai dar para upar da forma que a gente espera. Na verdade, antes da gente vir aqui, deixa eu ver, eu quero ir... É para a esquerda ou é do outro lado? Está perdido? Ah, eu acho que é para a esquerda. Não exatamente. A pessoa tem que comprar o barco toda vez, é? Tem. Ai, se eu soubesse, não comprava esse. Ué, mas eu te falei. Ah, não sabia, mas eu estou rico. Ah, então virou desumilde. Não é, não falei isso. Não, não. Não, falou que estou rico, está gastando, está rasgando nota. Antes de ir lá girar, Nicolas, eu quero ver uma coisinha. Eu quero ver se tem alguma fruta que está valendo a pena a gente comprar na loja, se a gente tem algum dinheiro. Eu acho bem difícil, mas pode ser que tenha. Talvez se a gente tentar juntar o dinheiro, talvez falta pouco, não sei. Então, eu vou dar uma olhada aqui agora e vamos lá. As frutas que estão disponíveis agora, a gente tem uma bomba, que dá para comprar por 5 mil, uma SPAC por 7 mil e 500. Aquilo já é 80 mil, mano. Mas ela não é loquia, ela é uma paramecia. Tem areia, só que ela é boa, só que tem um problema, Nicolas. Qual o problema dela? Ela custa 420 mil. Eu acho que a gente não vai conseguir... Cara, para tu ter noção, a que eu estou, ela deve custar, tipo, na casa dos 1 milhão. Então, é mais fácil sortear. Hã? É mais fácil sortear. Então, por isso, se a gente tiver sorte, sorteio vale mais a pena. O negócio é se a gente tiver azar, né? Mas vamos voltar para lá. Mano, na sorte que tu tem, você vai pegar uma dragon. Imagina o Nicolas de dragon. Tipo um leão cuspindo fogo. Não, aí é um dragão cuspindo fogo mesmo. Tipo, não tem nada a ver com um leão. Ah, perdão. Mas um dragão já é brabo, muito brabo. Não, podemos se dizer que sim. Tá, mas ó, Nicolas, estamos chegando já na Ilha dos Mamacos. E vai ser aqui aonde a gente vai fazer o nosso nome. Vai ser exatamente aqui aonde a gente vai mostrar para o que veio. E vamos lá, Nicolas. Olha, vamos fazer o seguinte, ó. Vou fazer o seguinte. Vamos subir ali. E eu quero que você compre primeiro. Quero que você compre. Compre e feche seus olhos. Fechei. Ó, agora aperta o 1 do seu teclado. Vamos ver. Já apertei 1. Aperta o 2. Aperta de novo. Tá, não é nada. Aperta o 3. Ó, louco! Pode. Ué, é que nem a sua, só que azul. Tá, mas lê o nome dela. É... Deixa eu botar em outra aqui. Eita, como é que eu vou ver? Não, não. Dropa aqui para mim. Como é que eu drogo? Aperta a tecla de apagar do teclado. Eu acho que é a Fênix. Eu acho que é a Fênix. Não é uma loguia, mas é uma fruta legal. Tá. Cara, é legal essa fruta. Melhor que a minha. Bem melhor. Minha opinião. Minha opinião. Pode ser que tenha alguém... Tipo, o pessoal que está assistindo. Pode ser que tenha uma opinião contrária. Mas eu gosto dela porque ela recupera a vida. Ela é uma... Zoa, você consegue se transformar num passarinho. Hã? Eu já gostei. Eu sou um tubarão pássaro. Tá, agora eu vou ver a minha, Nicolas. Vou clicar em comprar. Ó, eu vou fazer o seguinte. É... Vou fechar meu olho. Pera. Sim, fecha e me mostra. Comprei. Comprei? Comprei, não sei. Ah, eu já vi. Ah, mas é porcaria, mano. Mas é melhor que a sua? Eu acho que é, velho. Eu acho que é. Eu vou comer, mano. Mas é porcaria, velho. É aquilo. Aquilo. Pronto, comei a minha. Comeu a sua? Nossa senhora. É, ela já tem uns ataques a uma ebolado. Peraí, que eu vou aumentar agora ela. A mais teia. Ah, não. É só os 90, não compensa. Como é que eu me transformo com pássaro? Não, vai demorar ainda, né? Você tem que liberar os ataques. Tá achando que é fácil? Ó, Nicolas, vamos reiniciar aqui. Que daí a gente volta pra lá direto. Cara, que melda, velho. Nossa. Ô, tu até que foi da hora. Agora eu me lasquei. Não, pelo menos é melhor que a minha. Porque, tipo assim, pô, pra upar a maestria daquilo, é bem mais tranquilo. E, tipo... Esse daí dá um dano em área. Dá, já dá um danozinho em área. Então, tipo assim, isso que é a vantagem que eu ia falar. Pronto, meu tempo já tá bem bom. Não, já, já. Uai, tá faltando um pirata aqui. Você... O que você fez com o meu pirata aqui que tava aqui? Eu fiz nada, oxe, o meu voou. Vamos lá, vamos lá. Chegou a hora... Ahn... Né, não deu tanto dano, não. Cara, eu quero ver quando eu pegar os 50 mil quilos. 50 mil quilos? É? Nossa senhora, deve ser boladão essa. Cara, tem algum pirata que tá faltando aqui. Deixa eu ver se eu encontro ele pra ficar bonitinho. Não ficar bugadinho. Eu só tô com dois aqui. É, então. Aqui era pra ter quatro, mas sumiu um. Tu. Maestria sete. Cara, eu já tô... Eu já tô numa maestria um pouco mais avançada aqui na minha. 11. É que o meu tá indo de dois em dois. É, tem essa questão, né? Mas, ó, eu acho que a Beard, eu acho que a Fênix pra você é bem, bem melhor, mano. Nossa, nem se compara. Eu ganhei na loteria, então. Ah, não. Na loteria seria se você tivesse pegado uma logia, né? Foi o que a gente tava almejando aí. Eu ganhei uma premiação, então. É, não. Você ganhou... Vamos, você ganhou, tipo assim, você ganhou um mimo. Hum, entendi. Cara, mas, ó, não deixa de pegar dinheiro, não deixa de pegar as coisas, né? Ah, nunca esqueço. Cara, eu queria entender onde foi parar o outro pirata que tava aqui. Vou dar uma procurada. Deve tá escondido. Deve tá encostado em alguma casa, bugadinho. Nossa, tô quase liberando a segunda habilidade da minha fruta, mano. Isso que é a vantagem daquilo, ela é bem baratinha. A minha é com 30 e eu tô no 10 ainda. A minha é com 20 e eu tô no 17. Agora no 18. Nossa, mas tá da hora, tá da hora. Ó, eu basicamente tenho dinheiro pra girar outra fruta. A questão é que tem uma coisa também que eu não te contei, tá, Nipulas? Você não pode, tipo assim, simplesmente sair girando fruta a hora que tu quiser. Por quê? Porque meio que você tem que esperar duas horas pra você poder girar a fruta de novo. Tipo, tem esse tempinho, tá ligado? Ah, sim. Se pudesse, você já pegaria outra, mas voladona. Mas querer é uma coisa poder... Ó, 20. Ganhei a minha próxima habilidade, 20 mil quilos. Tô aqui embaixo, eu irei você usar. Tome, tome, tome. Vamos lá. 10 mil quilos. Nossa. 20 mil quilos. Nossa! Fez os caras voar. Tem que ser assim. Só pancadão. Tem que ser brabo. Furioso. Eu mando os caras muito longe. Cara, desse jeito eu vou upar, tipo, muito mais rápido do que do outro. Nu, véi. Nu, 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 nu. Nossa! Mano, se tem uma coisa que foi uma ótima decisão, foi... Ter comprado outra fruta. Isso mesmo, mano. Nossa, eu não me arrependo nem um pouco, véi. Nem eu. Eu tava, tipo assim, com um pouco receio, sabe? De ter, talvez, trocado a... A Dor por essa daqui. Porque o nome da fruta que eu tava, ela se chamava Dor. Que é, tipo, porta. Literalmente isso, mano. Tipo, ela criava uns bagulho louco depois. Mais pra frente, né? Mas, né? Aqui nessa situação, pra mim, tava tenso, mano. Mas é assim, véi. Vai ter dias que vai tá tudo certo. Vai ter dias que vai tá tudo errado. É... Acontece, faz parte. Cara, eu tava pensando em tentar ir lá no Brutus, mano. Sei lá, ver se eu pego um XP a mais e tals. Porque eu vou tomar dano de qualquer jeito. A única questão... Ah, não. Dez Brutus? Não sei se vale a pena. Eu peguei. Pegou os Brutus. Eu queria... Eu queria... Uma Loguia, mano. Aí eu ia ficar feliz. Na próxima ganharemos. Nossa, mano. O bicho é level 45, véi. Machuca. Machuca um bocado. Eita. Tá que eu vou pra fora. Ai, ai. Mas, cara... Tô feliz, tô feliz. Vou ser grato a fruta que eu tenho. Não vou ficar, tipo, ai... Que melda. Não, que isso, que aquilo. É... Eu vou ficar nos piratas mesmo, mano. Não vou ficar lá não, mano. Tá mais... Mas aqui nos piratas é mais garantido. Mas, tipo, eu não vou ficar... Ai, que triste. Não sei o quê. Não, mano. Veio essa... É porque era pra gente jogar de quilo, né? Concordo. Então, ó... O ruim da minha é que ela ataca meus bonecos pra longe. A minha também manda. A minha também manda. Não, mas, tipo, o meu manda pra outra dimensão. Eu não consigo nem ver quando eles foram. Ai, é muita doideira. Mas a minha também manda eles pra longe, velho. Ué. Tá faltando um bruto aqui. Nossa, eu só tô... É, mas agora... O que nos resta, Nicolino? Agora, o que nos... O que nos precisa ser feito... É nada mais, nada menos do que esperar. Nada mais, nada menos do que farmar. Nada mais, nada menos do que juntar mais dinheiro. Tentar coisar tudo de novo. E olha pra tu ver como é que é impressionante. É... Antes... É... Eu... Tipo assim, eu peguei o tanto de maestria com aquilo... É... Do que quando eu tava com a... Com a Dor. Pra tu ter noção. Como que com aquilo eu mato bem mais fácil. Mas agora tu tá com o dobro de XP, né? Também. Também. Tô com o dobro de maestria. Ah, é de maestria na XP, não. Perdão. Cara, mas muito... Muito, muito melhor as habilidades daqui. Aquilo, véi. Tipo assim, mano. Muito, muito bom mesmo. Vou ocupar em fruta que se exploda. Não vou ter saúde. Não, mas depois eu me viro e pego uma louquia. Cara, olha. Olha. Aí, mano. Nossa, vai dar um jeito demais, véi. Nossa, mas... Já toma. Uma hora tudo, véi. Bom. Mas tá faltando um só. Nossa, olha onde ele ficou. Nossa, derrotei. Caramba. Pensou ele ficar ali bugado, mano. Aí ia ser tenso. Bom, mas família. É isso. Esse foi mais um vídeo usado. Giramos aí, mano. Deu bom. Deu mais ou menos. Enfim. Acho que foi bom pro Nicolas, mais ou menos, pra mim. E agora, a gente precisa continuar nessa nossa saga. Quero ver se eu dou mais uma upada. Pelo menos sair daqui. Porque agora vai ser um trajeto bem chato. Mas família. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Se inscreve. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Fua. 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 Fua.